A verdade sobre quem você realmente é além de um certo ponto, todo o universo se torna um processo contínuo de iniciação, disse Robert Anton Wilson. Você está pronto para a verdade? Você quer saber quem você realmente é? O que no fundo você realmente é? O que realmente significa ser um ser que percebe uma realidade infinita usando faculdades finitas? Muito provavelmente você não está pronto, simplesmente porque a grande maioria das pessoas não está pronta. Mas apenas no caso de você estar, e você, como Terence McKenna disse, levou a sério a noção, de que entender o universo é sua responsabilidade, porque o único entendimento do universo, que será útil para você é o seu próprio entendimento. Então este vídeo é para você. Imagine que você é a própria energia primordial. Visualize-se movendo na velocidade da luz da singularidade embrionária, que foi o Big Bang. Você não pode ser criado nem destruído, mas está constantemente mudando de forma. Você se torna um galáxias florescentes. Você se torna estrelas explosivas. Você se torna planetas distintos. Você se torna água e oxigênio preciosos. Você se torna o processo da própria vida. Você se torna organismos vivos. Plantas, árvores, animais. Então você se torna um tipo peculiar de animal chamado ser humano, que pode realmente nomear as coisas, e rotular aspectos de si mesmo. Isso pode realmente quebrar sua estrutura infinita por meio de um processo grosseiro de tentativa e erro que lembra a evolução. Então você se torna um ser humano único, com impressões digitais únicas e características faciais distintas. Você nasceu em uma determinada data. Você recebe um nome específico. Você cresce com uma ideia de quem você é, ou quem você pode ser, e essa ideia o leva, inevitavelmente, a você sentado, onde quer que esteja sentado neste momento, vendo este vídeo. A primeira lei da termodinâmica é. A energia não pode ser criada nem destruída, mas pode mudar de forma. Isso também é conhecido, como a lei da conservação da energia. Esta é a verdade de quem você é, você é um aspecto dessa termodinâmica. Você é a personificação andando, falando, rindo da energia inerente ao universo, que vem mudando de forma desde o início dos tempos. Tudo de que você é feito, já esteve nas entranhas ardentes de uma estrela. A energia que flui através de seu corpo agora, é exatamente a mesma energia, que estava em chamas no início do universo. Ela simplesmente passou por muitas formas diferentes para, eventualmente, animar sua mente, corpo e alma com sua vitalidade atual. O verdadeiro você no fundo, é uma singularidade quântica que anseia, anseia e anseia por observar a si mesma em ação, tornar-se consciente de si mesma em toda a sua glória galáctica. Você não é uma partícula dentro do universo. Você é o universo inteiro dentro de uma partícula. Na verdade, você é o universo tentando se convencer de si mesmo. Como Alan Watts disse, o que você faz, é o que todo o universo, está fazendo no lugar, que você chama aqui e agora. Você é algo que todo o universo, está fazendo da mesma forma, que a onda é algo, que todo o oceano está fazendo. O verdadeiro você não é um fantoche que a vida empurra. O verdadeiro você no fundo é o universo inteiro. Você é a energia que não pode ser criada nem destruída, mas que pode, e irá, mudar de forma. Você mudou de forma no início do universo. Você mudou de forma quando se tornou uma estrela. Você mudou de forma quando explodiu suas ricas entranhas estreladas, no que se tornou a Terra. Você mudou de forma, muitas vezes, através do processo de evolução. Você mudou de forma quando nasceu. E você mudará de forma quando morrer. A vida não é grosseiramente linear, é vibrantemente não linear. A vida tem, e sempre terá, uma dimensionalidade não linear. Não há como escapar disso. Há apenas prazer em sua absoluta beleza não linear, e elegância de forma. O amor. Para não cairmos na armadilha de ressentir o mundo através da manipulação da linearidade grosseira, e da ideia de separação. O medo. Eu poderia continuar falando sobre como a compreensão combinada do princípio da incerteza de Heisenberg, A equação de Schrödinger, o teorema da incompletude de Gondel, o emaranhamento quântico, o experimento das duas fendas, e a interpretação de muitos mundos do enigma quântico, levam naturalmente a essa conclusão, mas isso é apenas, uma bobagem linear tentando-em, vão pensar de forma não linear. Existe até uma hipótese reveladora, o biocentrismo, que revela como a vida continua após a morte. Mas tudo o que você realmente, precisa saber é que a única maneira pela qual, a realidade sofre de paradoxo, é no sentido de que você mesmo é um paradoxo ambulante e falante. A própria realidade envolve nossa consciência, e isso cria um paradoxo. Espaço e tempo são meras ferramentas de nossa mente que usamos, para alavancar o significado contra a falta de sentido. Nós somos a energia primordial, a mesma energia que vem chutando desde o início do universo, e que passou por formas suficientes para nos tornarmos nós, você e eu, que estamos percebendo o universo, que somos nós mesmos, se desdobrando. No final das contas, a natureza da realidade, vai além da teoria do Big Bang, ou de qualquer teoria. Isso ocorre porque todas as teorias humanas, são inerentemente carregadas de viés finito. Elas se baseiam na falsa suposição, de que o universo é algo, que está lá fora, e não dentro de nós, o que nos traz de volta ao círculo completo. O fato inegável de que somos um aspecto do universo percebendo a si mesmo. Não somos apenas seres independentes e conscientes que percebem o universo, somos aspectos interdependentes do universo percebendo a si mesmo conscientemente. Como Gespencer afirmou enigmaticamente, o universo deve se expandir, para escapar dos telescópios através dos quais nós, que somos, estamos tentando capturá-lo, que somos nós. Então quem é você? Você é eu. Quem sou eu? Eu sou você. Somos cosmos. Nós somos o próprio tecido e estrutura da existência percebendo a si mesma. Mas, e aqui está o problema, assim como todos os outros. Eu não sou grande, porque eu sei que isso é quem eu sou. Eu sou ótima, porque isso é quem eu sou. E de repente não somos tão pequenos. Gratidão. Namaste. Namaste.